Tem várias maneiras de você moer um café e consumir um café. Você tem, por exemplo, o café turco, a maneira turca ou grega de se fazer o café, que é um pó extremamente fino, como se fosse um talco, que eles fazem na panela e depois eles mexem com uma colher de pau. E depois eles colocam na xícara e fica aquela borra de café, que inclusive eles lêem o teu futuro pela borra do café, que é uma cultura turca. Muito bem, são os turcos otomanos que introduziram o café na Europa. Então eles têm essa forma de fazer o café que é chamado café turco. O café turco você pega no sul da Itália, na Sicília, na Grécia, na Turquia e em todo o mundo árabe. Eles pegam o Ibrik e fazem o café super, super moído. Nós temos outra maneira de fazer o café, que é o café, vamos supor, de coador. O café comum na sua casa, aqui no Brasil e em várias partes da Europa. Então você tem uma filtragem, você moe o café para filtro. Você não moe extremamente fino nem grosso. Você moe um café para filtro, que é um café para você fazer o teu café com água quente. Tem outra maneira que é o café das cafeteiras italianas. Aquelas cafeteiras tipo Pialet, tipo Boudum, francesa, etc. Você tem que moer o café como se fosse para expresso. Por quê? Porque ela tem um filtro. Ela tem um filtrozinho com buraquinhos. Esses buracos hoje na comunidade europeia já estão todos eles padronizados. Mas tem que ser um pouquinho mais grosso, porque se for muito fino em top. Se for muito grosso, também fica aguado o café. Então tudo é um ponto. Eu acho que para quem gosta de café, tem que comprar um moedor caseiro. Moedor pequenininho, custa barato. Você compra o grão, moe em casa, coloca o café numa lata aromaticamente fechada, e você faz a festa com o café. Então essas três maneiras básicas de fazer o café. vídeos achocos que vai ser bens bandidos para remunerado. Então as minhas pequenas e várias sabras de fazer o café que não konsumechizes O que é isso?